O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, nesta manhã, uma proposta de redução do valor das passagens aéreas. Vamos ver, então, como é que vai ser feito isso. Foi anunciado aqui as medidas para redução do preço das passagens aéreas. E, para isso, que eu estou muito cético, porque fui presidente do PROCON, tive muito contato com as empresas, as companhias aéreas, elas estão aqui, ó, estão aqui, para reduzir o preço de passagem aérea, olha, só se tiver subsídio. Estou muito curioso e eu quero as informações direto de Brasília com a nossa repórter Marília Sena. Vamos ver, então, se a Marília Sena já está no ponto aqui. Então, vamos lá, entra e roda, Marília Sena, as informações, agora. Marília Sena. Marília Sena. As medidas vão começar a valer a partir de 2024. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, essas são as primeiras ações para baratear os preços das passagens aéreas. De acordo com ele, um grupo de trabalho do Ministério de Portos e Aeroportos vai acompanhar as mudanças nos preços das passagens. O que nós temos que fazer é cada vez mais darmos sustentação jurídica, é que a gente possa criar, de fato, um bom ambiente de negócios para que as aéreas, elas possam, de fato, prover os seus investimentos e terem seus planos de investimentos no Brasil, naturalmente, respeitando a relação institucional entre ministério e setor produtivo aviação brasileira. Entre outras medidas tomadas pelo Ministério está o aumento do diálogo com o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras para diminuir o preço do combustível de aviação que impacta em até 40% nos custos das empresas aéreas. Além disso, a pasta prevê estimular a entrada de novas companhias aéreas no mercado brasileiro, intensificar o programa de investimentos em aeroportos regionais e tomar medidas para reduzir o índice de judicialização no setor aéreo. Bom, eu espero que não seja só um pacotão promocional, uma feira de ofertas de passagem, porque isso aí está parecendo mais propaganda de loja, né? Então, eu espero que seja alguma coisa efetiva, um plano. Agora, não há possibilidade, não dá para fazer demagogia, não há possibilidade de reduzir o preço da passagem aérea sem subsidiar o preço do combustível para as companhias aéreas, que é o combustível que impacta. Ou para dar algum alívio, tipo de isenção tributária. Agora, para você dar isenção tributária, para você dar um subsídio na compra do combustível para a aeronave, é preciso controlar o déficit. Não adianta ficar oferecendo pacotinho de preço especial de passagem aérea para o Natal, porque aí é que nem os romanos ofereciam circo para o povo, não é? Vamos construir lá o Coliseu, em mais ou menos 79 depois de Cristo, com o general Tito, que era o imperador, e vamos lá e deixa o povo se divertir. Nós precisamos de um planejamento que mantenha a saúde econômica e financeira das companhias aéreas, para que elas continuem gerando emprego, para que o turismo seja mais estimulado no Brasil. É ridículo o número de turistas que frequentam anualmente um país como o Brasil, com 8 mil quilômetros do seu litoral. Então, Renato Batista, é para ficar dando pacotinho de oferta de passagem, ou é para apresentar um plano concreto de apoio às companhias aéreas e ao turismo? Aonde vamos parar? Quer dizer, vamos com 200 bi de déficit, 50 bi de emenda parlamentar adoidado, e aí a gente fala para as empresas, arruma uns assentos aí com preço promocional. Ora, para cima de Moá, Renato Batista. E que de promocional não tem nada aí. Aliás, a gente estava falando sobre ministério aqui, e fica a pergunta, né? Para que serve o Ministério dos Portos e dos Aeroportos. Ainda mais que a gente vive num setor aí da aviação, que no Brasil não há concorrência. E esse é um dos fatores diretamente ligados à alta dos preços, de que não há concorrência. Empresas de aviação low cost, que existem em outros países, elas não querem operar no Brasil. Por quê? Porque elas não conseguem operar no Brasil devido ao custo Brasil, devido, enfim, a várias questões aqui. O Capê citou algumas sobre o déficit do país não poder subsidiar a questão dos combustíveis para aviação. Então, fica muito complicado. E ainda mais que a gente tem alguns aeroportos no Brasil que eles não têm mais capacidade de receber mais voos, de receber novas empresas de aviação. Veja o caso de Congonhas. Veja o caso do Santos Dumont, que está por aqui, da quantidade de voos que está ocorrendo por lá. E qual que é a única medida que o Ministério pensa nesse caso? É dizer, olha, pare de voar aqui pelo Santos Dumont. Vá, seja obrigado a voar ali no Galeão, no Rio de Janeiro. Tentam, e muito provavelmente isso vai ser feito aqui no aeroporto de Congonhas. E se manter as coisas da maneira que estão hoje, sem o mínimo de concorrência, sem a menor atratividade para que você traga empresas de fora para operar aqui no Brasil a um custo mais barato, isso daí vai servir apenas para enxugar gelo. Ana Beatriz, eu quando fui secretário de Defesa do Consumidor e presidente do Procon, eu briguei muito com as companhias aéreas. Ah, nós vamos agora cobrar pelo embarque da bagagem. Não pode cobrar, o código do consumidor não deixa. Vai cobrar para marcar assento. Não pode cobrar, o código do consumidor não deixa. Doutor, tudo bem, fica com o teu código do consumidor. Fica com as nossas companhias aéreas. Então, nós precisamos agora partir para o transporte low cost, de custo baixo. Boa. Aconteceu o que eu já sabia. As passagens. Você começa a cobrar um monte de coisa, tira direito do consumidor e acaba não reduzindo nada. As passagens ficam com o mesmo preço e o consumidor é que é no dele. A verdade é essa. Então, o que eu pergunto para você é o seguinte. Nós temos que fazer um planejamento para as companhias aéreas terem uma longevidade aqui. Temos que abrir o mercado para outras companhias aéreas. Mas se o negócio não for lucrativo, eficiente, ele se torna até perigoso. Porque eu sou de um tempo em que era proibida concordata, não era recuperação judicial, era proibida concordata de companhia aérea, justamente pelo perigo que é manter em atividade uma companhia numa situação financeira complicada. Você viu o que aconteceu no acidente da Air France. Aquilo ali foi para o que queriam colocar pouco combustível, não quiseram evitar a rota da turbulência, e foram obrigados a passar pela turbulência porque queriam economizar combustível. Porque a Air France estava com sérios problemas financeiros. Então, eu pergunto para você. Vamos ajudar as companhias aéreas? Com esse tipo de proposta de curto prazo, vamos dizer assim, não quero ofender a proposta, mas de curto prazo? Ou vamos fazer um planejamento? Vamos lá, Petrobras vem aqui, vamos conversar, o que você está precisando, vamos avançar na produção, vamos criar um programa para que as companhias aéreas possam baratear as passagens e com isso se manter vivas, diminuindo também o preço do combustível? Ou vamos continuar dando 50 bi de emenda parlamentar? Vamos continuar estourando o teto em 200 bilhões? E vamos fazer como diz a presidente do PT e o líder do governo? Vamos gastar bastante, não se preocupe em zerar o déficit, que tem eleição ano que vem. Capês, desde que a notícia estava passando ali no VT, eu estava fazendo uma reflexão que eu compartilho aqui com vocês. não só nesse, mas como em diversos assuntos que a gente trata aqui no programa, a gente percebe como o governo, ele deseja respostas imediatas, sem a necessária atenção a um crescimento e a uma solução de longo prazo. Essa história das passagens aéreas baratas é apenas mais um exemplo disso. Por quê? E aí eu faço uma observação que R$ 799 não me parece um preço baixo para uma passagem aérea, especialmente se eu estiver falando de um trecho de curta distância. Estava comentando aqui fora do ar que uma passagem entre Congonhas e Santos Dumont chega a R$ 3 mil o trecho nessa época de final de ano. Isso não é minimamente razoável. Então, ainda que eu discorde com relação ao barato que está sendo proclamado por aí, o fato é que o que o governo faz é tapar o sol com a peneira, porque isso não resolve nada a longo prazo. Isso não resolve nada de forma permanente. A gente só vai tapando o buraco até chegar na próxima eleição. Me parece que eu vi ali, o Márcio França, parece que eu vi atrás do ministro Silvio na fala. Tem essa imagem? Não. Olha lá, então. Pode congelar essa imagem. Está ali o Márcio França, meu amigo Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, amigo do Emerson Tauil, que era o ministro dos portos e aeroportos. Ele era o ministro dos portos e aeroportos com todos os méritos, porque ele foi fundamental para a eleição do presidente Lula. O Centrão deu uma escanteada. Olha o Márcio França lá, coitado. O que sobrou para ele é colocar o rostinho entre o ministro e mais um interlocutor que está lá. O ministério dele poderia agir nesse momento para dar sustentabilidade às companhias aéreas, procurando aliviar o preço dos combustíveis e a carga tributária, diminuindo também o peso sobre as empresas. O ministério dele... Qual é o nome do ministério? Vocês podem me ajudar? Das pequenas empresas? É, estou com microempreendedor... É uma sala pequena, ele está em uma sala pequena, num prédio no primeiro andar. Mas o ministério tem o nome pomposo, é? O Márcio França. Ministério do microempreendedorismo, microempreendedorismo, da pequena empresa, da empresa de pequeno porte, da empresa de médio porte, da empresa de porte maior, um pouco menor, da empresa de porte leve e da... Sei lá, um nome tão cumprido, mas que parece que não está atuando muito num governo que proíbe trabalhador de trabalhar no sábado e domingo, quer acabar com a desoneração da Folha, quer gastar uma enormidade, quer aumentar o déficit fiscal. Olha, dá tanto desâmbio...